Quando eu falo natureza, o que você imagina? A maioria das pessoas logo vem e imagina uma floresta amazônica, uma grande reserva da mata atlântica, então assim, é uma quantidade de natureza abundante, com fauna, flora abundante, mas natureza está em qualquer lugar, está em todo lugar, igual a gente falou, falei agora, olhar para o céu já pode te promover um contato com a natureza, mas se você tiver, se você puder no seu apartamento cuidar de uma plantinha, se a criança puder ver esse desenvolvimento, ver ela crescendo, você ter essa vida perto, te torna mais humano, te torna mais vivo, te faz sentir mais vivo e andar pela cidade. Às vezes você não pode, você mora num espaço muito pequeno, mas de repente dá a volta no quarteirão, mas são atitudes bem simples. Se você já promover uma troca dos materiais que você pensa para as crianças, então ao invés de comprar brinquedos caríssimos, você pode, sei lá, folhas, pedras, que a gente estava brincando ali agora com as crianças e que as crianças brincaram um tempão, gravetos, né? Diz uma pesquisa científica popularmente feita que o graveto é um dos brinquedos mais brincados do mundo, porque em qualquer lugar você tem um graveto e ele nunca vai ser um graveto na mão de uma criança, ele vai ser uma espada, ele vai ser uma varinha mágica, ele vai ser a chave de uma porta secreta, ele vai ser o que a criança imaginar. E se a criança quiser combinar ele com outras coisas, ela vai construir mais coisas. Então a gente não precisa de brinquedos caros, a gente não precisa de grandes mirabolanças, a gente precisa das coisas simples e é isso que a natureza provê para a gente. Ela traz a simplicidade como essência, é aquilo que a gente tem de mais natural e que faz parte da nossa conexão.